É para mim uma enorme honra acolher aqui na sede do Partido Socialista ao meu amigo Pedro Sanches e o futuro Presidente do Governo de España. Estes dois documentos que assinámos visam ser uma resposta concreta para reforçar a confiança dos cidadãos, a confiança das empresas e a confiança da Europa no seu futuro e no futuro de uma economia partilhada em comum. Nós com este documento quisemos responder quer de modo bilateral quer na nossa participação comum na União Europeia esta urgência que todos sentimos de dar a concretização àquilo que é o sonho e a ambição de uma Europa unida. E num momento em que os cidadãos sentem que a Europa se afasta dos seus problemas e que estão tantas vezes cansados da retórica política aquilo que viemos acordar é um conjunto de medidas concretas para que a cidadania europeia faça sentido na vida do dia a dia dos cidadãos portugueses e dos cidadãos espanhóis. Eliminação das tarifas do roaming para quem está de um lado cá ou do lado lá da fronteira. Eliminação das taxas do levantamento de dinheiro com cartão multibanco ou com cartão de crédito. A assegurar a interoperabilidade dos sistemas automáticos de pagamento nas portagens de um lado e outro da fronteira para que seja mais fácil podermos visitar uns aos outros. O reconhecimento das qualificações académicas e das qualificações profissionais para que seja, possa ser mais fácil trabalhar cá ou lá. E também fomentar o intercâmbio dentre os estudantes portugueses em Espanha e os estudantes espanhóis em Portugal porque é fundamental que nos conheçamos melhor para que possamos partilhar melhor esta península que partilhamos há vários séculos. No momento em que é fundamental dar confiança às empresas para investirem porque sem investimento não há crescimento e que sem crescimento não há emprego é preciso concretizar e dar confiança às empresas naquilo que são as oportunidades que representa o mercado ibérico. E é nesse sentido que nos comprometemos a eliminar um conjunto de barreiras burocráticas ao trabalho das empresas espanholas em Portugal e das empresas portuguesas em Espanha. Reconhecimento mútuo do cumprimento das normas técnicas Reconhecimento mútuo das licenças para o exercício de atividade A possibilidade da existência de um registro comercial comum O reconhecimento nas regiões transfronteiriças A aceitação nas regiões transfronteiriças de documentos em espanhol e de documentos em português E a emissão de documentos bilíngue em todo o país Para que uma empresa espanhola que queira investir em Portugal não tenha de repetir em Portugal todos os registros que já fez em Espanha E uma empresa portuguesa que queira exportar para Espanha não tenha de repetir em Espanha a obtenção das autorizações que já obteve em Portugal. Reforçar este mercado ibérico é dar mais oportunidades às empresas para crescerem e é sobretudo reforçar a confiança das empresas no futuro da economia. Em segundo lugar, termos uma estratégia comum para o desenvolvimento das regiões transfronteiriças. Durante séculos, Portugal e Espanha vivemos de costas uns para os outros. Perdemos imenso tempo. E a verdade é que essa viragem de costas uns para os outros fez com que as regiões fronteiriças, quer do lado cá, quer do lado lá sejam muitas vezes das regiões mais desertificadas, mais pobres, com menos emprego e com menos riqueza económica. Nós em Portugal até chamamos essas regiões o interior, como se Portugal fosse o litoral e depois tivéssemos as traseiras do litoral. Ora, as regiões de fronteira não são o interior do litoral, são o centro do mercado ibérico. E por isso apostar no desenvolvimento destas regiões transfronteiriças é uma forma inteligente de reforçarmos a unidade de nossa península e, simultaneamente, de contribuirmos positivamente para o desenvolvimento das regiões que mais precisam de ser desenvolvidas no conjunto da Península Ibérica. E é por isso que o fazemos com um conjunto de medidas concretas. A existência de um fundo comum para o desenvolvimento das regiões transfronteiriças. A gestão em comum dos parques industriais. A existência de incentivos à instalação de empresas que criam emprego nestas zonas e regiões de fronteira. E a diminuição dos custos de instalação com a existência de serviços partilhados, por exemplo, nas redes energéticas. Vejo aqui os presentes de Câmara de Campo Maior e de Alvas, que estão na fronteira, eu diria, que estão no coração do nosso mercado ibérico e que percebem bem a importância de termos esta estratégia comum para o desenvolvimento destas regiões de fronteira. Em terceiro lugar, nós temos que saber rentabilizar os poucos recursos que temos. É preciso acabar com a austeridade, mas é necessário termos frugalidade. Não faz sentido repetirmos investimentos que podemos ter em comum. O que faz sentido é ter uma boa gestão dos poucos recursos que temos, designadamente nas regiões de fronteira. O que faz sentido não é entendermos que há uma competição entre a fachada mediterrânica e a fachada atlântica da Península Ibérica, mas perceber que termos uma península virada ao Mediterrâneo e virada ao Atlântico é uma enorme vantagem conjunta que temos que saber aproveitar em conjunto. Isso implica, designadamente, que passemos a ter um programa de infraestruturas que seja comum, que funcione em comum, que os portos espanhóis do Mediterrâneo sirvam a economia portuguesa, que os portos atlânticos de Portugal sirvam a economia espanhola e que juntos possamos ter boas interconexões à Europa que permitam as exportações portuguesas e as exportações espanholas poderem ter menores custos a colocar os seus produtos no centro do mercado europeu. O que faz sentido e é urgente é acelerar a interconexão, as interconexões elétricas à Europa, pelos Pirineus e não só, porque é fundamental que a Europa não desperdice a enorme riqueza energética que do ponto de vista solar, que do ponto de vista eólico, Portugal e Espanha, e hídrico, que Portugal e Espanha oferecem e que podem ser um benefício para toda a Europa. A Europa não tem a solidariedade de sentido único, mas tem solidariedade nos dois sentidos e a Europa tem muito a ganhar, designadamente na área energética, com aquilo que Portugal e Espanha podem dar. Os cidadãos e as empresas. Mas não ignoramos também que a Europa vive hoje momentos de grandes incertezas. Incertezas pela instabilidade nas suas fronteiras externas, seja no Mediterrâneo, seja na fronteira de leste, seja uma grande instabilidade na zona euro. Ora, a boa resposta à incerteza é reafirmar com toda a clareza a nossa confiança e o nosso compromisso com a Constituição Europeia, com profundamente a integração europeia e com a defesa da zona euro. Com a mesma convicção, a mesma alegria e a mesma determinação, com que há 30 anos atrás, Filipe González e Mário Soares assinaram o Tratado de Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. E nesse sentido, apresentámos em conjunto um documento que foi aprovado no âmbito do Partido Socialista Europeu e que se designa um novo impulso à convergência de Portugal e Espanha com a União Europeia. Foram 30 anos que nos permitiram consolidar a democracia e um enorme progresso. Mas foram 30 anos onde, sobretudo, os mais recentes também marcaram bem as dificuldades acrescidas que a zona euro coloca às nossas economias. E a resposta certa a estas dificuldades não é nem desistir de sermos parte do euro, nem nos resignarmos a ter de viver com a austeridade para nos mantermos no euro. A alternativa que propomos é uma alternativa de rigor, uma alternativa séria, uma alternativa de confiança, uma alternativa credível, que aposta no cumprimento das regras do euro, mas que investe na convergência que não pode ser interrompida. Só haverá estabilidade na zona euro quando houver maior convergência de economias. e aquilo que conseguimos obter junto da família socialista e que a partir do outono temos de conseguir no conjunto do Conselho Europeu é a existência de um programa específico para a Espanha e um programa específico para Portugal, centrado nas reformas que cada um de nós entendeu que eram as prioritárias para ajudar a economia portuguesa e a economia espanhola a serem mais convergentes com a Europa. no caso português as apostas são o investimento na educação, o investimento na modernização no Estado e em particular do sistema de justiça, da inovação nas pequenas e médias empresas, no desendividamento e na capitalização das empresas, a reabilitação urbana e a eficiência energética. Gostaria de chamar a atenção que o processo que nós adotamos se distingue bem e deve ser tido na Europa como uma boa prática de como é que dois partidos estão na oposição podem contribuir positivamente para reforçar a Europa. não estamos aqui a dizer que os maus do mundo vêm da Europa. Nem estamos aqui a negar que muito do que bom está a acontecer em Espanha e em Portugal resulta das boas decisões europeias como a decisão do Banco Central Europeu que tem permitido baixar a taxa de juros ou a decisão do Comissão Juncker de avançar com um programa de investimento que inspira e reforça a confiança das nossas empresas. O que estamos aqui a dizer é que a forma de nos batermos por uma mudança na Europa não é assumirmos isoladamente compromissos mas é criarmos alianças. Desde já uma aliança entre nós que já conseguimos alargar ao conjunto da família socialista europeia e que temos que conseguir alargar ao conjunto do Conselho para que possamos ultrapassar de uma forma positiva aquilo que são os desafios da Zona Euro. Acho que se outros tivessem seguido este exemplo se todos tivessem tido uma aptitude construtiva que apostasse com confiança na Europa e menos na confrontação e na divisão a incerteza hoje na Europa seria menor os nossos cidadãos podiam estar mais confiantes e sobretudo os nossos empresários podiam ter outra confiança na necessidade e na oportunidade para investirem. Aquilo que aqui fizemos é aquilo que queremos continuar a fazer por Portugal por Espanha pela Europa ao longo dos próximos anos reforçar a unidade ibérica trazer a cidadania europeia para a vida do dia a dia dos cidadãos utilizar o mercado ibérico como uma grande oportunidade de crescimento económico para as empresas portuguesas espanholas e as empresas de todo o mundo queiram investir em Portugal e em Espanha e juntos contribuirmos como há 30 anos também contribuímos para reforçar o projeto europeu a confiança no projeto europeu e o futuro do projeto europeu muito obrigado aplausos Obrigada.